Fala Fugitinho! Se você não me conhece, eu sou o Junior Santos. Vou se dar mais uma vez aqui no Fuga da Rotina. Na fuga de hoje nós continuamos explorando New York City, a cidade de Nova York. E hoje nós temos um roteiro bem pesado. A gente quer dar uma volta na quinta avenida, a avenida mais famosa aqui de Nova York. A gente quer dar uma olhada no Rockefeller Center. Eu quero passar também naquela loja da Apple, aquela icônica loja da Apple, que sempre aparece em filmes, apareceu até no desenhos dos Simpsons. Eu também quero fechar o dia indo no Highline Park e passando no Chelsea Market. É muita coisa, não sei se vai dar tempo, então vamos correr. Mas eu já começo o nosso vídeo de um outro ponto turístico. Muita gente tem curiosidade de como é saber esse lugar que a gente está andando aqui agora. É a famosíssima quinta avenida de Nova York. Mas por que a quinta avenida é tão famosa desse jeito que o mundo inteiro quer passar por aqui algum dia? A quinta avenida é uma avenida normal que corta Nova York de 9 a sul, como outras que tem aqui. Mas ela é muito famosa pelos negócios que rolam aqui na quinta avenida. Aqui tem uma quantidade muito grande de lojas, de grife e escritórios também. Em virtude disso, para morar aqui você vai ter que pagar os aluguéis mais caros dos Estados Unidos. De Nova York, daqui é o mais caro junto com os apartamentos que ficam em frente ao centro ao parque. Olha, andar em Nova York tem dessas. A gente está andando aqui pela quinta avenida gravando para vocês. E apareceu aqui atrás de mim o Batmóvel, cara. Olha só que legal. Está o carro do Batman ali, né? A promoção do novo filme do Batman que estreia semana que vem. Você pode tirar foto ali de graça. É só pegar uma filhinha que está bem pequenininha e tirar foto com o Batmóvel. Dessa vez eu vou passar porque a gente tem muita coisa para vir aqui em Nova York. E chegamos aqui finalmente no Rockefeller Center. O Rockefeller Center é um dos símbolos de Nova York. Com certeza você já viu ele em algum filme ou série. O Rockefeller era e são uma das famílias mais influentes dos Estados Unidos. muito, muito, muito ricos. Eles construíram aqui bem no centro de Nova York um grupo de 19 prédios. O verdadeiro quintal aqui no centro de Manhattan. Todo esse complexo foi construído na década de 30. E chama a atenção com toda a sua decoração que rende excelentes fotos. Aqui no centro do complexo tem todas essas bandeiras aqui que vocês estão vendo. Que representam as Nações Unidas. No inverno é montar uma pista de patinação que vocês estão vendo bem aqui atrás de mim. Fica muito bonita certamente o local de patinação mais frequentado de Nova York. Além disso na época do Natal eles montam uma das árvores natais mais bonitas aqui também de Manhattan. E no verão essa pista de patinação dá espaço para uma série de mesas e cadeiras. Onde você pode ali tomar um café, tomar um suco. É um espaço super agradável. Mas a principal atração do Rockefeller Center com certeza é o Top of the Rock. Que é no alto desse prédio aqui que a gente está vendo que é um dos mais altos de Nova York. Aqui em Nova York é muito famoso pelos seus arranhas, céus. E você com certeza na sua visita para cá tem que escolher um para subir e ter uma vista da cidade. O mais famoso com certeza é o Empire State Building. Mas o que os turistas mais gostam de frequentar é o Top of the Rock. Isso porque você tem uma vista no Empire State Building. E se você subir o Empire State com certeza você não vai conseguir vê-lo lá de cima. Nessa fuga nossa para Nova York eu não vou subir o Top of the Rock. Porque eu subi o One World Trade Center. Que é o prédio mais alto dos Estados Unidos que fica bem aqui pertinho. Se você não viu olha aqui no link da descrição do vídeo. Que tem todo o nosso passeio no prédio mais alto dos Estados Unidos. Uma informação sobre o Top of the Rock é que você pode subir de manhã ou de noite. Normalmente o horário dele é às oito da manhã e vai até meia-noite. Onde você pode subir no último horário para subir no elevador às onze e quinze. E ver Nova York de cima toda iluminada. Por fim aqui também no complexo do Rockefeller também tem o Rockefeller Plaza. Que é um belo shopping para você gastar alguns dólares aqui em Manhattan. Andando aqui pela quinta avenida você vê também a St. Patrick's Cathedral ou Catedral de São Patrício. Que é uma igreja lindíssima. Uma das mais famosas e bonitas aqui de Nova York. A catedral é católica. Ela é toda em estilo neogógico como vocês estão vendo. E foi construída entre 1958 e 1978. Se você quiser visitar ela o ponto de referência é bem fácil. Ela fica em frente ao Rockefeller Center. Aqui na altura do Rockefeller Center por exemplo você tem várias lojas de grife. Só que perto de mim tem a loja da Armani, da H-Sterne. Tem na Versace. Tem aqui na frente uma loja da Zara. Então se quiser gastar o dinheiro vem aqui para a quinta avenida. Andamos bastante aqui pela quinta avenida. Deu fome então vou parar para comer uma comidinha de rua aqui em Nova York. Eu vou pegar alguma coisa dessas barraquinhas que estão aqui beirando a quinta avenida. Bem já chegando no Central Park. Olá. Deixe-me, por favor, ter um chile hot dog. Que é esse cara aqui. Que é nada mais que um pão salsicha e aquele molho chili em cima né. Que é um molho com carne moída um pouquinho apimentado. Vamos ver se é bom. Muito bom. Salsicha é muito diferente da salsicha que a gente está acostumado no Brasil. Parece um misto de salsicha com linguiça. Não dá para explicar muito bem. Mas é gostosa, muito boa. Por cinco dólares, tá bom. Dá para enganar uma fome legal. Aqui na quinta avenida então, bem pertinho do Central Park, fica a icônica loja da Apple da quinta avenida. Ela tem esse estilo né, esse cubo de vidro bem bacana. Agora vamos ver também como é o design dela por dentro. Reza a lenda né, não sei se é verdade. Que esse estilo de escada em espiral né, metálica, foi desenhada pelo próprio Steve Jobs. O celular fica todos nesses balcões assim, para você ficar bem à vontade de vir e mexer nele né. Para você pegar ele aqui e tal, mexer, ver como é que é a foto. Aqui também você tem como ver os preços né, do aparelho. Comparar os modelos, então você escolhe aqui os 256, o 512. Vou fazer aqui a comparação dos modelos né, do iPhone 13 Pro. Eu acho que quero comparar com o iPhone mini. Então já tem aqui a comparação entre os modelos né, entre os três câmeras, outros dois, etc. Bem legal aqui. E aí você fica bem livre, aqui não tem aquela sensação de que o vendedor vem te sufocar não. Você pode mexer à vontade nos aparelhos, tirar foto, fazer vídeo, fazer aquele teste gráfico bem bacana. Um detalhe bacana da loja da Apple aqui da quinta avenida é que tem vários vendedores que falam português né. Isso porque os brasileiros dominaram o mundo né, então tem sim brasileiros ou descendentes brasileiros que trabalham aqui na loja da Apple. Então fica bem mais fácil para você comprar o seu aparelho se você não falar a língua inglesa. E eu aconselho a você que está vindo comprar o seu iPhone nos Estados Unidos que compre na loja da Apple. Assim você não corre o risco de chegar no Brasil e o seu aparelho não funcionar. Você chega aqui e fala que quer usar o aparelho no Brasil, em outro país e eles já vão fazer a programação certinha para que o aparelho já saia desbloqueado para você. E é claro que nem só de iPhone vive o homem né. Aqui você também tem acesso e pode mexer, fazer sua test drive nos Macs né, nos iMacs e também nos iPads. Bom galera, temos um cronograma a cumprir, temos muita coisa para ver aqui ainda em Nova York. Então vamos para o Highline Park, ele não fica tão perto daqui então não dá para ir caminhando, então vou ter que usar aquele teletransporte né. Um, dois, três e... Teletransporte feito com sucesso, já estou aqui pertinho do Highline Park, aqui no Hudson Yards. Mas antes de ir para o Highline Park eu quero passar em um prédio novo aqui de Nova York, relativamente novo né. Ele foi construído em 2017 e inaugurado somente em 2019 que é o Vessel, esse cara bem aqui atrás de mim. Essa região que nós estamos, do Hudson Yards, recebeu investimento de 25 bilhões de dólares para se tornar o maior complexo residencial de Nova York. O Vessel tem esse design super bacana né, ele se assemelha daqueles prédios da Ásia, lá de Dubai, super moderno e futurista. Aqui nos Estados Unidos ele é conhecido como Colmeia ou como prédio dos Vingadores. Algo em torno de 150 milhões de reais foi utilizado para a construção do Vessel, que ele é feito principalmente de bronze e aço. Ele tem um elevador panorâmico no meio, dá para você subir lá em cima. E com seus 40 metros de altura é mais um local de Nova York para você observar essa região de diferentes ângulos. Apesar dele não ser tão alto comparado com o Empire State, com o One World Trade Center. Ele é bacana porque ele tem esse estilo todo espelhado e você também consegue subir ele de escadas. Então você tem vários ângulos diferentes para observar que é a região ao invés de se olhar só de cima. Uma notícia muito bacana é que para você subir no Vessel é 0800, é de graça. Você só precisa reservar pelo site com antecedência. Se você não conseguir pelo site você pode também tentar a sorte aqui direto, tem ali uma plaquinha com QR Code. Você passa ali no QR Code e pode ver se tem horário disponível para você visitar o Vessel. Infelizmente hoje está em manutenção, está fechado a visitação do Vessel. Então não vou conseguir mostrar para vocês a vista lá de cima. Mas fica a dica de uma excelente opção de lazer que você pode combinar com a sua ida ao High Line Park. Uma boa notícia pessoal, ainda não pode subir lá nas escadas, mas eles permitiram que a gente entre aqui para poder ver o Vessel de dentro. Então as escadas estão aqui bloqueadas, aqui tem também o elevador para você subir. Mas tem essa base aqui debaixo que tem uma vista bem bacana aqui do Vessel. Olha só que arquitetura legal. Vamos lá! E finalmente chegamos no The High Line, uma passarela super bacana aqui da região de Hudson Yards. Ele tem mais ou menos um quilômetro e meio, então dá para você ir caminhando, observando a paisagem daqui de cima. Eu recomendo que você faça o mesmo trajeto que eu vou fazer. Começa por esse lado aqui da Rua 34, onde fica este avião e vai caminhando até o final e você já sai no Chelsea Market. Vamos indo que enquanto isso eu te conto um pouco da história aqui do High Line. Apesar de Nova York ter dezenas de parques, um mais bonito que o outro, o High Line se destaca porque ele tem uma arquitetura suspensa. Você vê a cidade um pouco de cima e ele também tem toda uma cultura meio underground, uma cultura meio urbana que você não vê em outros parques aqui de Nova York. Originalmente tudo isso que vocês estão vendo era uma estação ferroviária que fica a 10 metros de altura, por isso o nome High Line. Depois da desativação eles transformaram o High Line nesse parque lindo que vocês estão vendo. Você ainda vê aqui um pouco dos trilhos aqui do resquício que sobrou dos trilhos dessa estação ferroviária. Hoje aqui funciona como uma galeria de arte a céu aberto. Super florido, cheio de artistas aqui fazendo apresentações, pintando quadros e tal. Ocorre que a gente está no inverno agora, está bastante frio, então a vegetação não está florida da forma como costuma ser. Aqui as estações são bem definidas nos Estados Unidos, especialmente em Nova York. Mas mesmo assim, se você estiver aqui no inverno, eu recomendo que você venha para cá conhecer, porque você tem uma vista lindíssima aqui do Hudson River e toda a região. Só fica ligado no horário quando você vier para cá, porque o parque fecha às 19 horas e abre às 7 da manhã. Apesar de estar um dia frio, está bem movimentado aqui no High Line, né? Acho que é também um ponto muito utilizado de passagem para as pessoas que moram aqui em Nova York. Estou pensando que aqui no verão, na primavera, realmente deve ser bem mais legal. Apesar de aqui no inverno eu estou curtindo também. Mas você tem prédios muito modernos, como esse que está passando aqui. O design dele é totalmente diferente, de um lado e do outro, tem prédio para todos os lados. A vegetação que agora está seca, crescendo por onde ficavam os trilhos aqui da antiga ferrovia. e artistas aqui fazendo só os grafites, desenhos e até mesmo de dança de rua. Vi que aqui também tem apresentações. Deve ser bem bacana aqui também na primavera e no verão. Depois de andar todo High Line, na descida e no final dele, você chega no Chelsea Market. Com uma decoração muito bacana, o Chelsea Market é com certeza o lugar mais democrático para se comer em Nova York. Aqui são 3 pavilhões com mais de 50 restaurantes que servem comida de todos os lugares do mundo. Comida marroquina, chinesa, japonesa, italiana, libanesa. É só escolher um lugar no mapa mundo que você acha comida aqui. São mais de 6 milhões de turistas que passam por ano aqui no Chelsea Market. Nessa viagem fugitiva estou dando bastante sorte. Na verdade, eu sempre dou sorte nas nossas fugas da rotina. Peguei neve, mas não peguei chuva. Mas eu já deixo a dica para você. Se você choveu em Nova York, um ótimo lugar para você vir é aqui no Chelsea Market. Porque aqui é tudo coberto, como vocês estão vendo. Então dá para você explorar comidas de vários locais do mundo aqui, se estiver chovendo muito lá fora. Ficou em dúvida em meio a tantas opções? Olha, eu vou deixar duas aqui com vocês. Se curte comida alemã, pode ir no Berlin Curry Rust. Não sei se é assim se fala, mas alemão hoje não está muito afiado. E uma outra indicação é o Los Mariscos, se você curte frutos do mar. Vou te falar uma coisa, como tem brasileiro aqui em Nova York, viu? Muita gente brasileira, além daqueles que moram aqui, muita gente passeando por aqui. Vira e mexe, eu ouço alguém falando português. Japonês inspirado em mexicano. Essa eu fiquei curiosa para ver como é que é. É claro que eu não podia sair aqui do Chelsea Market sem comer nada, né? Então eu parei naquele que eu tive mais curiosidade, que é uma mistura de japonês com mexicano. Pedi um taco de carne que ele vem com os temperos japonês. Olha só que interessante. E para beber, pedi uma cerveja mexicana que eu me amava, que é a modelo. Maravilhosa. Pedi um pint dela. E está geladinha. Muito bom. Delicioso. Eu não sei porque a comida mexicana que a gente tem no Brasil não é parecida com a comida mexicana que a gente tem aqui nos Estados Unidos e no próprio México. Se bem que a comida mexicana aqui nos Estados Unidos é diferente da do México também. É uma comida meio Tex-Mex, né? Que era a galera dos imigrantes hispânicos que ficaram na região da Califórnia. E fez muito sucesso, né? Porque o mexicano aqui nos Estados Unidos é muito forte. E a do Brasil, não sei. É menos temperada, né? Talvez porque o povo do Brasil não gosta tanto de pimenta, talvez. Mas é muito gostosa e muito bem temperada os tacos aqui nos Estados Unidos. Eu perguntei para o rapaz aqui onde está o taco japonês. Ele disse que tem um taco japonês. Ele disse que é essa coisinha verdinha que está aqui em cima. Ele falou o nome, eu confesso que eu não entendi. Mas ele dizia que isso aqui é da cultura japonesa. O taco de carne com um bite de modelo na cerveja ficou 13 dólares e 25 cents. E é assim fugitivo aqui do Chelsea Market que eu finalizo o nosso vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham curtido esse dia de passeio aqui por Nova York. Se vocês gostaram, não deixem de deixar aquele like e de se inscrever aqui no canal. Só assim vocês garantem que não vão perder vídeos maravilhosos assim como esse. E na próxima, pra onde vamos fugir? Um grande beijo e tchau, tchau. Tchau.